Se a maré tem mesmo o que passar, que não passa ao lado Se o balão vai mesmo esvoaçar, quero estar apaixonado por ti Tu sentiste mal de manhã, agora desmaiaste, tu tens que ir ao hospital Oh Paulo, não, eu não quero ficar a ocupar os serviços de urgência desnecessariamente, que disparate Tu és muito teimosa, não és? Caramba, como é que ela está? Agora quero cancelar o INEM Sim, por favor, façam o que eu vos estou a pedir Ah, não, Cancel, não, doutora, desculpa Oh Ana, por favor, eu não preciso de uma ambulância, isto foi só uma quebra de tensão Eu se quiser ir ao hospital, eu vou, pelo meu próprio pé Eu não sei se tu sabes, mas o Fernando foi lá ao consultório ter uma conversa comigo Ele contou-me, sim, e eu acho que te devo um pedido de desculpas Não, não me deves rigorosamente nada Ele tem razão O que é que tu queres dizer com isso? O que eu sinto por ti, Rita, não mudou Eu, quando te voltei a ver, eu percebi que ainda te amava Eu sinto sinceramente que a minha carreira acabou de dar um passo atrás Pelo menos ele não tentou que fosse despedido, não é? Sim, está bem, mas arranjou maneira de se livrar de mim de uma vez por todas Aceita as coisas como elas são, Paulo Não é o melhor que tens a fazer neste momento Mas, que remédio Teresa, se tu visse a forma como ele olhou para mim Parecia que eu não tinha ódio Tu tinhas razão Tinha razão em quê? Em relação ao Afonso Ele veio cá à casa Fazer o quê? Dizer-me que ainda gosta de mim Oh Teresa, é claro que precisas de um médico Tu precisas perceber o que é que se passa contigo Pode ser algo grave, não é? Eu sei o que é que se passa comigo Então o que é que se passa contigo, afinal? Eu estou grávida Olha, vim convidar-te para jantares comigo hoje Queres? Eu vou jantar contigo? Sim, tu jantares comigo Eu conheço um restaurante que tu és capaz de gostar Olha, já fiz o que me pediste e o André vai jantar comigo hoje Não, fica descansada que eu não tiro os olhos dele Rita, nós estamos em Lisboa, não lhe vai acontecer nada Eu tomo conta dele Olha, eu posso saber onde é que tu vais com o meu irmão? Não, não te posso dizer, é surpresa Está bem, é surpresa para ele, não é surpresa para mim E podes-me dizer Quando o meu namorado anunciado vai ser no restaurante Então, Pedro, o que é que estás à espera? Nada Fechas a loja? Sim, sim, não te preocupes Vai lá ter com a tua mulher Tenho a certeza que você seja para trás, fecha-se Vem Esta noite o doutor e a sua esposa são os nossos únicos clientes Estou a ver que sim Há um grande problema com o site Tu sabes se alguém esteve a mexer na rede ou nos fecheiros? Só eu e o Fernando, mas nós não tocámos em nada que estivesse relacionado com o teu trabalho Porque... é grave? É muito grave, Rita Eu não sei se consigo ter o site operacional amanhã A pasta onde estavam os fecheiros, os conteúdos de texto Também não estão na rede São centenas de textos que se não encontrarmos vão ter que ser reescritos São horas e horas de trabalho pela frente E o site pode não ser lançado na mesma Se nós passarmos a noite toda a trabalhar, eu penso que ainda conseguimos cumprir um prazo Uma noite toda? Estou tinhas a jantar, não era? Forcei-me muito para ter uma noite especial com o Fernando Desculpa Não, a culpa não é tua Bom, vamos trabalhar? Vou dar uma volta, vou beber uns copos com os amigos do Leo Vamos nos lembrar dele Acho que fazes muito bem Já passaram quase dois meses A sério, tanto tempo A sério, imagina só Ai, Teresa, mas eu não sei, eu tenho nada a pensar Eu não sei se devia ir, eu acho que vou vir de lá deprimido Eu acho que não vou, a sério Que disparate, oh Paulo Eu acho que tu fazes bem a ir Sabe isso, o que é que estás aqui a fazer? A fazer de companhia Foi a Rita que pediu para que eu viesse cá avisar-te Ela teve um problema grave no site Então teve que ficar com o Gonçalo a tratar de tudo Porquê que ela não me ligou? Ela não te ligou porque tu deixaste o telemóvel no escritório Pronto, já avisaste Não, espera, não, eu não quis que tu jantasses sozinho Eu não vou jantar a Liz Eu faço companhia Estas duas suas giras, não são? Se despegássemos uma cerveja Não, cerveja não Ah, um copo todo de frutas? Não, não, a teua série é melhor não Tá bem, tá bem Vamos arranjar uma mesa Está aqui uma Liz Vou só buscar um suminho para ti então Tá? Porquê que a vida não me deixa Cair nas garras da inveja